Vamos terminar o nosso parque aqui né, que tinha parado ontem Começamos com coisas boas aqui pelo visto né Eita que eu virei bosta Pô, vocês sedaram o cara dentro da água, vai morrer afogado Vai morrer afogado esse outro aqui Vai para o Espírito Vai morrer Ainda tem esse ritual mesmo aqui, velho? Acho que não, agora só tem Day Donico Ah não, tem um aqui ainda Amiguinho, você que está sozinho Eu vou ser legal com você e vou mandar você embora, velho Antes que aconteça o pior O Espírito está com ar Os bichos estão abertos aqui Eu tentei amiguinho, agora acho que só tem eles Vai parar a gracinha aí Tá, eu estou pensando se eu vou realmente fazer aqui a A lagoa, viu? Porque sei lá, não tem... Não posso nem usar o Mosasauro aqui, velho Enfim, vamos tentar, vai Só para não desperdiçar que eu já construí essa bagaça É... não, não é aqui Marinhos Vamos nesse daqui Enquanto isso, vamos atrás do Alossauro, que eu também gostaria de botar uns Alossauro no parque Aqui Se eu conseguir, ok, o espaço eu já não tenho muitos Talvez eu coloque aqui, né Abandono o Day Donico e faça um Alossauro aqui Então, vamos ver Um... 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 Eu acho que eu deveria trocar o passeio Para uma girosfera, agora que tem carnívoro aqui, né? Esse carro é bom quando tem herbívoro Deixa eu notificar isso aqui Vai ser mais seguro O pior é que não vai contar com a mesma estrada, né? Tem que fazer a estrada inteira O que foi? O que aconteceu? Hum, tá Vou ter que apagar a pista inteira e fazer uma outra Vamos lá Já sai a mesma rota, né? É só aproveitar É que a girosfera é realmente a mais segura Beleza, agora resolve um pouco o problema da segurança aí Tem esse último aqui, velho? Eu fiquei realmente surpreso, tanto que vocês conseguirem sobreviver Nesse lugar, velho Tchau 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 O espécime deve ser retirado O bicho vai matar eles ai, mas faz parte Vamos tirar os bichinhos daqui Esse pico saiu vivo hein Transportando o espécime A cercada aqui ficaria muito pequena né Há caminho para pegar o espécime Após isso O espécime é样's Há mechanism A cercada Chin會 O espécime A barra Ele Gar fasten A barra O espécime 歪 Minha escarnatória está prestes a morrer do nada aqui Vamos parar com o Karen aí, gente Aqui é uma live de família O pior é que não vai ficar bom aqui não, esquece Aqui eu vou ter que colocar alguma coisa de serviço depois, provavelmente Aqui 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 Põe a geração aumentada Aí já passa para as repetidoras aqui Sucesso Aqui 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 Eu acho que já superou a expectativa de vida dele, já. O que você tem tem um ano? E agora, o que é tudo isso daí? Estou confirmando se não vai aparecer o Megalodon no mod aqui em algum lugar. Acho que ele deve estar atrelado a tecnologia do Mosasauro e esse parque não tem Mosasauro. Muae. 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 A cabra quase derrubou o carro da guarda. Top 10 cabras. Espera ai, antes que a tempestade venha. É... Vou pegar esse aqui que tem 4 em tudo. É... 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 Tchau, tchau. Vou começar com os elasmossauros aqui, nessa lagoa, se der para colocar mais coelho eu coloco. Vou lembrar que eu ia abaixar o negócio. O demorfodonte morreu brigando com o que? Com o alberto-ossauro. Por que tem um alberto-ossauro aqui dentro? Gente, da onde veio isso? Como esse bicho passou para cá? Parece que tem sido o único, não é? Especie-me a caminho. Especie-me sendo transportado. Especie-me foi entregue. 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 Especie-me. Ainda não vai dar pra fazer isso aqui, tem que pegar mais genes. Tá difícil de surtar o remédio dentro da água né amigo. Rapaz, tá sobrando remédio né. Ainda não pega porque tá dentro da água. O rosto está entrando aí. Aí é bom hein. Cura mais patética mano. Deixa eu te ajudar, vai já que o bicho está dormindo. Senão o bicho vai morrer, a gente vai aplicar a cura nele. O bicho está dormindo. O bicho está dormindo. O bicho está dormindo. O bicho está dormindo. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E o outro botar Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Transporte com o espécime concorrido. Tá, os dimetrodontes que morreram devidamente repostos. O carnatório tá esperando morrer aqui, né? Tem uns tavela aí. Tô só esperando pra liberar aqui. Tchau, tchau. 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 Tchau c whats. Tchau. Eu quero o carnatório velho. Quantos carnatórios tem que soltar aqui? 3... Quantos carnatórios a gente tem atualmente? Um Então Devidamente repostos E aqui Elasmosauros Bora Sabemos que toda a vida Começou no mar A sopa primordial Algumas criaturas chegaram à costa E iniciaram a reação em cadeia Dos animais terrestres Outras continuaram nos oceanos Como o Elasmosauro E estabeleceram um padrão Para a vida marinha Que se seguiria Esse lindo animal Tem um pescoço comprido E uma cauda chata Com o cenário certo Com certeza vai atrair multidões O cenário certo Para mim é uma tirolesa Não quero que fique se achando Nem nada Acredite Já temos gente assim O suficiente por aqui Mas você está indo muito bem O aumento na avaliação No parque É prova disso O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Banheiro... Mais um lote de elasmossauro, bora! ... 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 vocês aqui tá, você gosta de que Elasmosauro? marinho médio e marinho pequeno tá, eu vou fazer uma dessas cobrinhas aqui também tem que esperar os cara descansar aí que eu tô sem cientista nenhum pra trabalhar mais Dimetrodonte morrendo agora agora vamos fazer a cobrinha aí tá chegando o carro finalmente pra abastecer o bagulho ali é... carnívoros tá genoma de gigantossauro para 25% tironossauro para 100 deixa eu ir atrás de tironossauro de novo então tá bom e aí 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 A gente vai ver a sorte de tempestade 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 Deinonico começaram a morrer de velhice Então tá na hora de a gente começar a fazer aqui a mudança que eu falei, né Tira esses Deinonico, que eles não são nada Nossa, tem sete modificações disponíveis para o Alonçal, vamos lá Tira essa modificação, que eles não são nada Iniciando o transporte do espécime Já vamos colocar aqui também Antes que eu ocupe o espaço Se eu conseguir Bem aqui, aí dá para colocar o serviço para lá Pô, T-Rex Assim não dá, né, T-Rex? Assim não dá, né, T-Rex? T-Rex Ferimentos Acho que foi detratado o bichinho Volto aqui ao Gênesis Nenhum Seria Toda 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 Ah, 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 ah. Instala no Braggenites aqui Tá, já foi o do Gigantossauro Eu tenho que aumentar o geroma do Tiranossauro para 100% agora Preciso ir lá atrás dele mais uma vez Sim Você morreu logo dois de uma vez só Acho que ta vindo coisa muito melhor aqui dentro do parque Que diabo é isso? Trouxe Raptor? Não quero não Transporte do espécime em andamento Por que a subestação me impediria de construir do outro lado que ela nem está? Enfim, sei lá Tchau Espera ai... Esse lote veio até melhor que o anterior. Um... 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 Mas aqui e eu quero tentar colocar um hotel grande aqui. Aqui está meio difícil. E se eu colocar essa estrada vindo aqui? E eu tiro o S Não vai caber, eu tenho que colocar aqui mesmo, né? Tem um banheiro para finalizar E eu tiro o S Simplesmente alerta máxima de... De sabotagem, vamos até ver o que vai vir aí... Transporte iniciado Acho que deve ser suficiente para a gente fazer aí a última etapa Estou esperando a sabotagem aí, velho Veio só um ovinho Deixa eu ver Retirando o espécime Quanto os Deinonico a gente tem vivo ainda? Transportando o espécime no momento Tá, com isso acho que a gente conclui aí a bagaça, não vai precisar pegar 4 estrelas Deixa eu pegar os Deinonico aqui Tá na hora de a gente fazer uma mudança aí, né? Protestos de visitantes, o que que é isso? Os manifestantes estão reduzindo o número de visitantes com a avaliação de publicidade baixa Tá bom? Tá bom? E aí A ver que é uma tempestade Maldita é de tempo A ver nessa tempestade Recebida a ordem de retirada de espécie. Recebida a ordem de retirada de espécie. Mais algum aqui que eu não vi. A ordem de retirada de espécie. Pode soltar esse albertossauro aqui. Já está em casa. Estou esperando a segunda sabotagem porque eu não estou com medo de liberar o alossauro e dar uma merda maior ainda. Estou aguardando aqui. Esse aqui pode sair também. Aqui é só dar mais um. Os aguardos são os melhores. Porque mesmo que eles fiquem putos, se eles fugirem eles vão para onde? Não tem o que eles fazerem. Congelamento. Certo. Já foi até tratado. Boa. Eu vou soltar o bichinho aqui. Vambora alossauros. Aqui tem três. Manda os três mesmo. O alossauro é um desses animais. Acredita-se que ele pertencia ao topo da cadeia alimentar em seu habitat original. Quero descobrir se isso é verdade quando a oportunidade surgir. Então... Quero entender nem poder alessar isso vai estar tudo bem. Doce aspira-se que ele pode acertar. Adjeri que você existe o seu corpo real. Especime sendo transportado Há caminho para retirar o espécime E ai Maggie, boa tarde Os alossauros não foram suficientes para fazer atingir 4 estrelas? Entrega do espécime confirmada Caraca, já dei permissão 3 vezes para alguém executar Transporte iniciado Bom, vou fazer um ceratossauro aqui então agora Não sei se vai dar o espaço para todos mas É, tem que acender a luz aqui, vou acender já Eu estou no meu modo gótico suave hoje O mundo está podre Está começando sua cabeça igual ao Zemo de sautepark Esses conformistas aí né velho, esse mundo conformista, não dá velho Tá, eu vou deitar só um desse Alossauro aqui porque né Já vou ter gente pra cacete aqui Alossauro, Ceratossauro E os construídos vão chegar em 4 estrelas Mais dois Ceratossauros aqui pra fechar Isso aqui eu vou vender 600 mil Alossauro, que belezinha Os aquáticos só tô com dois aqui até agora Que é o Elasmosauro e o... Cadê o outro? Esse daqui, o Tichossauro É praticamente igual ao Elasmosauro, só que ele tem um pescoço maior Tá, o que vocês querem de mim pra chegar em 4 estrelas? Eu preciso pegar 4 estrelas Mais oferecimento de lojas? Não sei se vocês querem loja ainda mano, não tem espaço pro lugar nenhum aqui Aqui talvez É foda esses parques que tem esses caminhos que tem que montar com uns trechos enormes Aqui não tem espaço pra colocar as coisas velho E aí E aí É, a briga eu já tô no limite do parque O limite é 6 Deixa eu acender a luz aqui É... Com isso daqui Hambúrguer barato Pô, eu queria um hambúrguer barato hoje Hambúrguer é caro pra cacete Tá sentindo esse cheiro? Boa Não dos dinossauros Deixamos isso fora do catálogo Por motivos que deviam ser óbvios Não, eu tava falando do doce cheiro do sucesso Esse é o seu trabalho Continue assim Continuar aí, Briggs E agora eu liberei O híbrido Indominus Rex Vamos falar dessa belezinha Sabe, quando eu digo belezinha Eu digo essa coisa terrivelmente horrível Provavelmente é matar todos os meus funcionários O último é o Indoraptor É o híbrido do segundo filme Eu vi o terceiro hoje Peguei aqui pra ver Não tinha assistido ainda Assim, é bem fraquinho Mas a parte legal é que tem os dois atores principais Os três atores principais Dos primeiros Jurassic Park Que é o Alan Grant Outro que eu esqueci do seu nome lá Que é cientista de plantas E o Ian Malcolm lá Que é o cara da teoria do caos Esses três aí carregam o filme Porque de resto É bem fraquinho É bem fraquinho O que que eu, com o meu dinheiro Que foi deletado aqui, velho Quanto que custou a tecnologia do híbrido Que eu não olhei, velho Eu só cliquei pra fazer Não é possível que é tão caro assim, velho Cacete Eu quase falei, mano Quanto que a gente tá ganhando por minuto? Quatrocentos mil? Tá, vamos dar uma segurada pra juntar dinheiro aí agora Beleza Quatro Ceratossauros aqui Quatro Alossauros Quatro Albertossauros aqui Quatro Carnotauros Aqui os Dimitrodontes estão morrendo Eu vou substituir eles pra alguma coisa depois Não sei o que ainda Aqui dois Dinossauros Rex Lindos e maravilhosos Um casalzinho Na verdade não tem casal Porque todos os Dinossauros Do Jurassic Park e Jurassic World são fêmeas Pra quem não sabe Foi assim que eles desenvolveram o parque Indominus Rex Hehehe Hehehe Tem oito genôminos disponível pra ele Deixa eu ver Intolerante Intolerante não Você vai ser super tolerante É por isso que a gente tem essa bagaça Vai ser extremamente sociável ainda Confio E não vai ser doentio Você gosta de Velociraptor? Faz sentido Já que ele Ele tem o Gênesis no filme Ele conversa com os meus Sabe Putz grila Preciso de alguém melhor em genética Porque senão não vai dar Pera aí Esse cara aqui Tchau Genética pelo menos 6 ou 7 Preciso Legal Só tem 5 Legal Só tem 5 Faz os fechados Faz os fechados Não tem Não tem Não tem Albertossauros Se colocar o Indominus Não chegar em 5 estrelas Tá quebrado E já que ele gosta de Velociraptor Por que não colocar os Velociraptors também? Preciso de mais genoma dele Já põe dois carnívoros icônicos aí Caraca, quase fali de novo Eu vou pesquisando as coisas Nem vejo o preço Agora que o parque vai a falência Pela quantidade de processo Por falta de segurança Cara, a segurança aqui É a prioridade do parque Nunca houve um acidente Com civis aqui Inclusive, nossa Eu tava revendo Aquela cena do Jurassic World Que eles Que desaparecem O Indominus Na jaula E os caras Falam assim Nossa, mas onde que tá? Nossa, sumiu Tava aí o dia todo Hoje, porra Aí os caras Falei Vou ali Vou ali pegar o rastreador Ah, onde que tá o rastreador? Ah, lá na sala de controle Mas caralho Você tem a jaula do bicho E o rastreador dele Não dá pra rastreador Dali de dentro Como é que você vai saber Onde o bicho tá? Se você tá cuidando da jaula Aí os caras Têm a brilhante ideia De entrar na jaula do Indom Mano, caralho É umas coisas assim Por puro roteiro Que não tem nem como defender Não, o bicho sumiu Vamos entrar na jaula dele Vamos procurar Não, cara Tá doido Se o bicho tem rastreador Pra que você vai entrar? Cadê o Gilberto Sauro? Eu não tenho o Gilberto Sauro Carinha pra fazer Indominus, tá? Dois milhões Velociraptor Não, mas só vai sair Velociraptor Depois que eu tenho Fazer o Indominus Posso sintetizar o de vocês Mas não vai ser feito agora Eu posso esperar Aumentar mais Seu genoma também Porque aí Dá pra fazer um Velociraptor mais sociável No meu aniversário Eu vou mandar a minha chave Pix no grupo da família E ver o que dá O máximo que você vai ganhar É um bom dia Parabéns O grupo da família É pra isso É pra mandar bom dia Todo mundo sabe O grupo é pra mandar bom dia E se chamar no privado Porque tá precisando de dinheiro O que houve aqui, meu? Fósseis barras na alfândega Não É barrapô nenhuma, não Não era bem esse bicho Que eu tava querendo pegar Mas é ok Errei o peixe Tá, quanto que eu preciso Pro Indominus? Dois milhões e quantos? Dois milhões Dois milhões e 516 Como assim? Fusos insuficientes, meu Pronto Graças a... Essa aqui que deixou mais barato Eu economizei horrores Vamos lá no do Velociraptor de novo Que eu preciso de mais genoma dele 140 mil Só pra ir atrás de Velociraptor Mais engraçado é... Vamos entrar pra ver onde ele... Hã? Pra ver se ele está lá E se estiver? Vamos fazer o quê? Então, mano Não faz sentido nenhum O plano dos caras E tipo, tudo que eles entraram pra ver Dava pra ver de onde eles estavam Que era a marca de garra Que tava lá Que deu a ideia Do que o bicho escapou Tá ligado? Tá ligado? Nossa, talvez ele tenha escapado Tá, vamos olhar o rastreador Não, vamos entrar na jaula Pra ver se ele tá lá Caralho Primeiro que você nem sabe O que que tem lá dentro Porque os caras não falaram Eu não iria nem fudando Eu vou ficar aqui esperando o rastreador E é isso É, não teria filme de fato Mas é aquilo, né Tem que acontecer pelo plot Apenas É igual quando você vê Esse filme do Jurassic Park Que tem um protagonista Todos tem um protagonista Cara, qualquer situação de perigo Que aconteça com esse protagonista Os dinossauros eles desaprendem Como é que anda A impressão que dá Quando você tá vendo Qualquer dinossauro que seja Perseguir o protagonista É que ele tá no desenho Do Scooby-Doo Que ele sabe quando ele dá Aquela corrida no lugar Que ele vai Depois ele dá um E aí ele cai sozinho É isso Que qualquer dinossauro Não importa a espécie Que esteja perseguindo o protagonista Ele corre atrás do cara Que nem o Scooby-Doo Acho que com esse aqui Já vai me garantir Mais uma modificação genética Do Velociraptor Ah, eu tava baixando o LOL Aqui, né Que pediram Pra baixar LOL Só preciso lembrar minha senha Aqui, peraí Bixi, não lembro minha senha Gente Porque o Sérulo LOL Eu não lembro minha senha Então provavelmente Eu não liberei nem o Ceratossaur aqui ainda, né Ou já liberei Não, já liberei, tá É, os que estavam aqui Acho que também já liberei, né Quatro Carnotauro Quatro Bertossauro Beleza E o Velociraptor É, eu ainda tô pegando Uma higiene dele Galera, deve estar toda foita aqui, né Na galeria de observação Nossa, o que será que vai vir aí, velho Mal sabem eles Vamos lá, vamos lá, vamos lá Pô, o T-rex no primeiro jogo Eles soltavam mais rugidas Eu desceu muito quietinho Dá pra ouvir no parque inteiro Quando ele rugia antes Nossa, perca aqui ainda tá fazendo o ovo, né Nossa Eu tenho que juntar o dinheiro Pra soltar o bicho depois Realmente perdi um tempo aí O que será que vai vir aí, velho? Vamos lá, vamos lá Vou deixar a galera descansando aqui, quem não tá fazendo nada, eu provavelmente precisarei da maioria de vocês. Top 10 lugares que eu não iria nem fudendo. Tá, essa câmera é top hein. Opa, então já tá pronto meu bichinho. Vou deixar fazendo uns velociraptors agora aqui também então. Espera aí que vai outra puta ali. Então por hora vou deixar só o Indominus mesmo. Vamos lá, deu muito trabalho pra puxar esse bicho, mas finalmente, Indominus Rex, seja bem vindo ao parque. Simplesmente gigantesco. O que posso dizer? O Indominus Rex continua sendo minha criação mais genial. A natureza pode criar um dinossauro, mas só eu posso dar vida a um Indominus Rex. Para fazer isso foi necessária uma enorme quantidade de pesquisa, mistura de genes, junções, manipulação e, claro, determinação. O resultado final é um dinossauro híbrido que é tão bonito quanto mortal. Um Predador Alpha entre Predadores Alpha. Portanto, trate ele com o cuidado e o respeito que merece. A natureza pode criar um parque. Beleza. A natureza vai explorar o parque aí. Pior que eu não gostava muito a princípio do Indominus Rex não, mas eu fui crescendo carinho por ele. O passar do tempo. O bicho é realmente muito legal. E aí, Maggie? Você viu o que você fez, né? Pediu para baixar o jogo proibido. Para jogar, aí ó. Toma aí. Você derrubou a live. Olha, se tem uma coisa que eu odeio dos filmes novos é esse bagulho de adestrar Velociraptor, viu? Isso eu odeio de paixão, velho. Eu acho muito bosta. Isso eu odeio do Jurassic 3, né? Acho que meu pedido chegou aqui. Espera aí. Rapidão, deixa eu pegar. Dois segundos. Meu Deus! Eu vou te dar uma coisa. Então, vamos lá. Aqui chegou. Maravilha. Eu vou te dar uma coisa com certeza doyle. Isso. E agora eu vou te dar uma coisa. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?